Este é o projeto Bokashi no anime. Hoje falaremos sobre um dos quatro filmes que fazem referência a locais do Brasil. Estes filmes foram exibidos por Vitório de Maio no ano de 1897, no mês 5, sendo, então, parte de uma lista de 22 películas. Neste ponto falaremos sobre somente uma chegada do trem em Petrópolis. O primeiro ponto a deixar muito claro, antes de fazer a introdução a estas análises, a este estudo que foi feito, que nós vamos estar nos referindo aqui a um livro. Então, primeiro ponto. Existe uma película francesa, de origem francesa, que em português seu título seria Chegada do Trem em Ciotat ou Chegada de um Comboio. O título original seria algo aproximado como La Rivée d'un Trem. Este é um filme de 1895, gravado por Lois e Auguste Lemier. E a partir deste filme, dos irmãos Lemier, surgiram diversas cópias e modelos em diversos outros países. tal como também a utilização desta película de modo inapropriado, para fim de tomar o título dos irmãos Lemier. Ou seja, exibiram a película oficial dos irmãos Lemier, em outros países, em outros locais, sobre a responsabilidade deles, como se fosse criação dessas outras pessoas, que também estavam adentrando dentro do contexto do universo cinematográfico, das projeções. Então, agora, num assunto proposto, é dito que o estudo foi feito minuciosamente nos detalhes em relação a essas quatro películas e os seus resultados foram baseados em conclusões, dados e informações lógicas. Só para vocês terem uma noção, as quatro películas seriam Chegada do Trem em Petrópolis, Uma Artista no Trapézio do Politeama, Bailada de Crianças no Andaraí e Ponto Terminal de Bondes do Botafogo. Mas hoje, como eu já disse, falaremos somente da chegada do trem em Petrópolis. O estudo feito sobre essa película, Chegada do Trem em Petrópolis, consultou a Rede Ferroviária Federal no setor de preservação das histórias de linhas férreas, a fim de obter dados sobre a estação de Petrópolis e dos trens ali alocados, que faziam as linhas na época. Também foram consultados outros meios, como especialistas, historiadores de linhas férreas e também a tribuna de Petrópolis. O estudo buscou comparativas em relação das linhas e seus respectivos trens, analisando o tamanho da bitola, o modelo das locomotivas e sua estrutura operacional, logo, comparando-as com as do exterior. As locomotivas desta linha, na época, eram do padrão Baldwin americano. A partir de 1899, passou a ser Payer, ou Payer Peckock, como o pessoal gosta de falar, que é o modelo padrão inglês. E o estudo, em seguida, dá a descrição desses modelos, a estrutura, o peso, a capacidade, a alocação, e todos os dados, de modo geral, de todos esses dois modelos de trens. Também foram comparados as estações. Em relação de Petrópolis, de 1895 até 1912, foram buscados dados, em relação a essas estações, a estação de Petrópolis, no caso, para com relação, comparação, com as estrangeiras. E esses comparativos, acaba deixando claro, algumas diferenças, entre as estações americanas e inglesas, para com a de Petrópolis. tendo em vista que fotogramas ingleses divergem muito por conta da movimentação das pessoas, da moda feminina, e a própria parte, a própria maneira, o local, o porte da estação, são também muito distintos. E em seguida, o estudo conclui que, com base nas fotos e comparativos feitos, a estação de Petrópolis era mais rica em detalhes, como saídas laterais, prédio de administração com dois andares, espaço para carruagens e outros pontos. Com isso, concluem afirmando ser um filme local de atualidade da época, ou seja, brasileiro, mesmo embora o tipo de cenário, estrutura visual que tenha sido copiado de fato dos estrangeiros, a autenticidade é verídica nacional. Agora, vamos realizar aqui, vamos fazer aqui as análises, as observações em primeira instância. primeiro ponto interessante é que finaliza os dados sobre este filmete Chegada do Trem em Petrópolis perguntando, primeiro ele finaliza afirmando que é um filme nacional e ele propõe, faz uma indagação, uma pergunta. quem o produziu? E em seguida nós temos uma resposta. Não se sabe quem fez a gravação destas películas, destas quatro películas que fazem referente, fazem relação com localidades do Brasil. porém, Vitório de Maio as exibiu sobre sua responsabilidade. Então, aqui, neste caso da Chegada do Trem em Petrópolis, foi provado que é de fato um filme brasileiro, porém, não foi provado quem o gravou ou quando foi gravado. Um ponto interessante, pois, se o estudo foi minucioso, como não se chegou a definir o ano de gravação, a data de gravação aproximada que seja e quem de fato o gravou. Interessante, pois, películas estrangeiras até muito mais antigas do que estas aqui exibidas e no ano de 1897 são remanescentes até hoje, são vivas até hoje, da qual você pode procurar no YouTube ou em sites específicos, museus também, você consegue encontrar lá, consegue encontrá-la para poder se assistir a um trecho, poder visualizar, enfim. e sem contar que existem os dados formais da gravação, quem gravou, quem produziu, algumas são companhias, como companhias antigas, nós temos aí, Vitagrave e outros. Continuando, no final do livro existe uma relação com os 22 filmes exibidos por Vitor de Maio em Petrópolis, Então, no final desse livro da qual nós estamos fazendo aqui essas observações, da qual foi feito todo esse estudo, vamos lá. No item 5, nós vemos que está escrito Chegada do trem em Petrópolis, Nacional ou Arrivé de um trem, que seria o filme dos irmãos Lumière do ano de 1895. Se o estudo concluiu que é um filme nacional, por que no final do livro ele deixa livremente e disponível uma opção de escolha para com nitidamente incerteza com a credibilidade desta película? Isso é um fato, isso está escrito do livro. No final, quando nós temos a relação dos 22 filmetes, nós temos lá o item 5, Chegada do trem em Petrópolis, Nacional ou Arrivé de um trem, o filme dos irmãos Lumière. Isso não faz sentido algum, pois o estudo comprovou a sua nacionalidade sendo brasileira. Por que escrever dessa forma essa colocação no final do livro? Não faz sentido, temos uma ponta solta, outro ponto interessante é o fato de que o estudo foi focado, foi indagado apenas nas estações, linhas férreas, composição das locomotivas e detalhes visuais da época. O mesmo não apresenta nenhum fotograma ou trecho do filme ou fragmento que seja para melhor esclarecimento, nem mesmo relatos de alguém que possa ter visto ou passado para familiares sobre as exibições ou tendo alguma menção como sendo brasileiro ou não. o estudo aqui não possui um material principal para os comparativos, pois como seria possível comprovar um filme nacional para saber se de fato ele é nacional e eu consiga provar que ele seja nacional ou até mesmo comparar com películas estrangeiras para obter essa resposta? Como eu faria isso sem obter o mesmo ou um fragmento ou algum material palpável para fazer esse ato? Se eu não tenho se eu não possuo esse filme para comparar com o exterior como eu vou comparar? Como eu vou definir se ele é nacional ou não? É de extrema importância então mencionar que o Vitório de Maio era apenas um exibidor ambulante como afirma Talita Ferraz e Alex Vianni claro sem mencionar também as peripécies e outras relações que o Vitório de Maio tinha com José Roberto da Cunha Salles e o Segredo ali com seus projetores e dispositivos e venda e troca desses aparelhos que são de fato estrangeiros obtidos ali para fazer suas exibições e tudo mais tendo em vista também o fato que esses mecanismos de gravação e projeção chegaram ao Brasil praticamente junto a Vitória de Maio praticamente alguns desses dispositivos chegaram ali por meio dos ingleses e dos franceses então ou seja Vitória de Maio exibiu 22 películas das quais 18 são comprovadamente películas estrangeiras e restando 4 e dessas 4 elas fazem menção a localidades nacionais mas isso não comprova que sejam de fato brasileiras pois essas 18 películas que são de fato estrangeiras temos películas aqui do William Kennedy dos irmãos Lemier e diversos outros nomes aqui que podem ser referência que fazem alguma ligação com películas estrangeiras ou seja muitas dessas películas que nós vemos aqui nesse anúncio da caseira de Petrópolis elas estão com os títulos alterados algumas com os títulos em português com algumas grafias um pouco diferentes do original ou do contexto atual padrão da língua portuguesa e se temos de fato a comprovação que estas películas são estrangeiras porque essas 4 também não seriam uma vez que o público alvo da época da qual em sua maior parte frequentava as casas de teatro e de exibições era um público de maior poder aquisitivo ou seja não era para qualquer um então talvez para que se amasse mais atenção vitória de maio tenha sim alterado esses 4 títulos para fins de chamar atenção fazer um enaltecer as suas exibições e assim tenha colocado esses títulos com referência a esses locais aqui dentro do Brasil isso é muito plausível isso é muito plausível e é muito simples de se entender de se imaginar de se fazer uma colocação até porque da mesma forma que existem diversos filmetes que mostram exibem a chegada de um trem em uma estação também existem outros filmetes da época que mostram artistas que seja num trapézio ou crianças dançando que pressupõem um bailado de crianças ou até mesmo linhas de bondes e você apenas acrescenta botar fogo no final são diversas indagações mas o livro ele propõe algumas afirmações em relação a essas películas hoje falamos somente da primeira a chegada do trem em Petrópolis que é a mais famosa obviamente e na internet nós temos diversos sites como a INDEB base de dados de filmes na internet e também a própria Cinemateca brasileira outros sites também outras plataformas onde nós temos fichas técnicas afirmando que são películas gravadas de autoria de Vitro de Maio e até hoje não se sabe a autoria dessas películas e se de fato são brasileiras ou não é também uma incógnita porque o livro não pôde provar e ele dá opção de escolha ele dá opção de erro para com essa película ou seja brasileira chegada do trem em Petrópolis ou estrangeira a Rivet um trem filme dos irmãos Lemier então temos aqui um parâmetro incorreto temos pontas soltas e o estudo não foi embasado em achar de fato esses projetores esses projetores essas películas essas gravações ou fragmentos ou relatos que sejam verídicos com um embasamento mais quântico mais profundo e ficamos então em relação a essa película com dúvidas assim como a maioria das pessoas e pontas soltas bom este foi o vídeo de hoje fizemos aqui algumas observações em relação a película é chegada do trem em Petrópolis tá os próximos vídeos vão sair aí nas próximas semanas tá e este foi o vídeo de hoje tchau 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 tchau